Olha gente, a Polícia Civil de Kisteramobim tirou de circulação um ex-presidiário que passou 20 anos na cadeia. Dono de uma extensa ficha criminal, esse bandido caiu nas mãos da polícia mais uma vez depois de ser apontado como autor de um crime monstruoso, tentativa de estupro. Ricardo Lima, ao vivo, vai conversar conosco acerca dessa situação dramática. Ricardo, ela não foi a única vítima desse homem não, né? Boa noite, bem-vindo. Oi, Isis, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, Isis, infelizmente, além de tentar estuprar essa mulher, esse homem ainda agrediu severamente o pai da vítima, um senhor já de idade avançada, que tem inclusive um porte físico debilitado pela própria atividade de agricultor daquela região e que, infelizmente, se viu nas mãos de um cara violento, mente criminosa, histórico de várias passagens pela polícia, de penas que somam mais de 20 anos por muitos crimes cometidos por ele. E aí ele se vê de frente de um cidadão de bem, que não sabe o que é enfiar uma faca em alguém, que nunca se envolveu em confusão, sempre tentou andar de acordo com a lei e ainda teve que defender a filha. Foi severamente agredido, ficou gravemente ferido. A filha também lutou bravamente contra a ação desse criminoso, que tinha como objetivo estuprá-la, mas ela resistiu bravamente, inclusive, a dentadas. Ela deu mordidas no suspeito, uma delas pegou a mão dele e feriu. E aí, quando ele fugiu, ela rapidamente procurou a Delegacia Regional de Polícia Civil, que fica no município de Quixeramubim. Foi ao lugar certo, porque lá existe uma equipe diligente, comandada pelo delegado William Lopes, que não pediu ajuda à polícia militar. Caiu em campo, foi em direção ao local apontado pela vítima, o distrito de São Miguel, que fica na zona rural do município de Quixeramubim, e lá se deparou com o Antônio Juscelino Brito, autor do crime. De acordo com as descrições passadas pela vítima, a polícia chegou até esse homem e, quando olhou a mão dele, tinha realmente uma marca de uma mordida. E aí a polícia não teve dúvida. O prendeu, ele foi conduzido à Delegacia de Quixeramubim. Na Delegacia, ele alegou que queria apenas roubar e que não tinha a intenção de estuprar, mas a vítima sabe muito bem o que ele queria fazer, porque ela recorda muito bem os momentos de terror que viviu sobre a mão e também as agressões de um tarado sedento por fazer o mal. E que, graças a Deus, dos males o menor, pelo menos esse trauma foi reduzido, foi atenuado, porque essa jovem não sofreu o estupro, Isis, no sentido literal de conjunção carnal. Porque hoje a lei, ela já preconiza como estupro qualquer tentativa como essa, qualquer toque em partes sensíveis de uma mulher que não seja consentido, já é considerado estupro e é por isso que ele deve ser condenado pela justiça. Ele foi, depois de ouvido na Delegacia pelo delegado, foi dado o direito à ampla defesa e, em seguida, ele foi conduzido para o IML, para fazer o exame de cadência, que é para quando os suspeitos são presos. A gente conhece popularmente como corpo de delito, mas o corpo de delito é para a vítima e não para o agressor. É a de cadência, que chamam aí no linguajar jurídico, e ele passou por esse procedimento, já está à disposição da justiça e a gente espera que a justiça haja na mesma proporção da polícia, que com muita rapidez conseguiu localizar e prender e está aqui a justiça. Está entregue, agora é com vocês. É a prova, Ricardo, que não existe ressocialização. Pode até existir em um e dois casos, mas nesse aí, o Caba passa dezenas de anos na cadeia, responde a um rosário de crimes, entre danos e outras coisas mais. E aí, em liberdade, podendo buscar um meio de vida digno, ele vai fazer o quê? E invadir residências. Isso aconteceu, gente, em um sítio, na zona rural de Cistera Mubilha. Olha a situação da cabeça desse cidadão. Ele é armado com facão. Entrou numa desculpa de assaltar. Mas viveu a vítima, olhou para a jovem, pouco mais de 20 anos, e foi estuprar. E ela bravamente reagiu. E Ricardo, o pai que não estava dentro de casa, na parte externa, ainda na região, nas proximidades da casa, escutou o desespero da vítima. Foi exatamente aí que ele correu para saber o que estava acontecendo. E, ao chegar, foi brutamente atacado por esse cara. Quer dizer, ali, Ricardo, se não tivesse havido essa reação, se não tivesse havido a reação de ambas as vítimas, ele poderia ter matado essa menina e o próprio pai também, né? A intervenção do pai, embora que desarmado, foi fundamental para que ele conseguisse, né, Isis, rechaçar essa ação criminosa. Quando ele ouviu os gritos, ele não sabia do que se tratava. E aí correu desarmado, sem um pedaço de madeira, sem nada nas mãos, enquanto que esse criminoso estava com uma faca. Como eu disse, o cidadão não tem a intenção de furar, de matar, não tem costume. E, numa situação como essa, o que você faz quando vê um filho gritando é correr para cima para tentar socorrer do que quer que possa acontecer. O criminoso agiu sorrateiramente, entrou pelos fundos, não foi percebido pelas pessoas. Ou seja, ele planejou tudo. Olhe lá se ele quisesse levar alguma coisa, se a intenção não fosse só estuprar essa jovem que, graças a Deus, teve aí, lutou pela sua vida, gritou, agiu da forma como ela encontrou para tentar se livrar dessa ação criminosa, desse suspeito. E, graças a Deus, e também ao trabalho realizado pela polícia, ele foi capturado, autuado em flagrante. E esse flagrante é importante porque não dá a ele o direito de responder em liberdade. Muitas das vezes a gente fica revoltado porque alguém comete um crime e no outro dia é preso e não permanece, justamente pela história do flagrante, né, Isis? Tem que ter um intervalo aí de 24 horas. E, nesse caso, ele não conseguiu se livrar. Antes mesmo que conseguisse deixar o distrito de São Miguel, ele já foi abordado por policiais civis que conseguiram prender esse homem, o Antônio Juscelino Brito, que agora vai novamente voltar para a cadeia. Eu espero que ele passe lá mais 20, 30 anos, porque, como você bem disse, os 20 passados não foram suficientes para fazer uma transformação de caráter, nem gerar o arrependimento das coisas erradas que fez no passado. É a prova irrestrita de que não há nenhuma condição desse homem viver, conviver com a sociedade em paz, porque ele vai sempre tentar fazer alguém vítima, seja homem, seja mulher. Índole ruim, meu filho, essa é a verdade. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho o Ricardo volta para falar dessa chuvarada toda no Ceará e mostrar os estragos que ela vem fazendo. Deixa eu agradecer aqui ao delegado William Lopes, lá de Kisterabubim, que prontamente aí, né, atendeu ao nosso chamado, passou as informações direitinho para a gente. O principal mostrou aí que a polícia está de olho, pronta para atender o cidadão, pronta para combater a criminalidade e para atirar de circulação, esse tipo de gente que não tem condição de estar no meio social. Tem que morfar na cadeia. Morfar na cadeia, essa é a palavra. Obrigada. Obrigado.